Música Oi ô pessoas, tudo bem? Eu sou o Vanistro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e desta vez aqui continuando com Doris Paradox, dessa vez com a Porta 3, Ruínas Antigas. Então, bora lá, caso você não conheça esse jogo, aconselho você assistir o primeiro e o segundo vídeo onde eu faço uma explicação antes de iniciar realmente o jogo. Mas então, vai lá antes de assistir esse daqui, porque essa aqui é a terceira fase. Mas então, bora lá, Ruínas Antigas. Show de bola, bem bonito. Ó, tem um negócio aqui em cima, vamos ver primeiro isso daqui. Ó, uma vez você era pequeno e despreocupado, cheio de potencial ilimitado. Show, não tem nada pra cá. Daqui. Posso pegar o martelo. Pera aí, eu vou voltar porque eu acho que tem que ter um gancho nisso daqui. Ô, beleza hein. Aqui tem uma pérola. Isso daqui. Ok. Ah, certo. É, um, um, dois, três. Beleza. Vou ver aqui, ó. Três. Não, pera. É nesse assim? É nesse assim. Então, esse daqui tem que deixar um só. Ué, mas tá um só. Tá um só. O que que o grande faz? O grande não faz nada. Eu acho que eu vi alguma coisa pra cá. Não. Tá, o que que isso aqui faz? Ok. Hum. Tá, virando. Não. Ok, começou a ficar complicado. Opa. Balde vazio. Agora a gente consegue colocar aqui. Ah, tinha que quebrar. Aí, achei o gancho. Era bem mais lógica. Agora a gente coloca aqui, coloca aqui, desce. Pega a água e sobe. Beleza. Agora sim. Agora a gente consegue colocar água nisso daqui. Ok. O nível da água tem que ser até aqui. Eu acho que é isso. Ah, a gente ainda tem água. Então, a gente consegue colocar nesse. E o nível da água é aqui. Pode ser alguma coisa? Não. Não, o nível da água tá certo, não tá? Ou... Ah, não. Tá não. É aqui, ó. Parecia tá errado, mas tava certo. Isso é um Cthulhu? Isso é um Cthulhu. E agora a gente consegue vir nisso daqui. Não consegue. Ou vir aqui. Eu não achei a outra pérola, mano. Cadê a outra pérola? Ou ainda consigo quebrar? Ainda consigo. Ah, tá. Achei. Agora sim. Tá. Então é azul com azul, verde com verde, vermelho com vermelho. E atrás... A mesma coisa. Pronto. Conseguimos mais uma porta. E aí, mais uma porta, as duas joias e o contratozinho. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo. E aí, mais uma porta, as duas joias e 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 as duas joias